O Mype Cards está com uma grande promoção para novos usuários. Na sua primeira compra acima de R$100, você pode usar o cupom ZUBA20 para ganhar R$20 de desconto nessa sua compra. Então conheça o Mype Cards, onde você pode encontrar todos os card games. Acesse o link na descrição e saiba mais. Oi, esse é o Zuba e o OCG fez de novo, galera. Tá aqui dois novos decks estruturais em inglês, Asia English, para pegar ali um mercado coreano, pegar um mercado chinês também, que o Yu-Gi-Oh! TCG entrou bastante no mercado chinês recentemente, né? Para pegar ali todos os mercados da Ásia, claro, do OCG, com cartas em inglês, né? O que é bem interessante, muita gente tá gostando dessas novas cartas em inglês. Saiu o deck estrutural do Salaman Great e agora mais um deck estrutural muito bom, o Duel Ignition, do Sword Soul e do Hero, né? Dois novos decks aí para chegar para o público asiático. Dá para comprar esses decks pelo AliExpress. Eu já vi várias vezes do Salaman Great lá, do Mago Negro e Dragão Branco, que também tiveram versões Asia English, né? Que são cartas em inglês, mas que não podem ser usadas no TCG. Quando você olhar atrás da carta, vai ter o símbolo do OCG, né? Que é esse símbolo aqui, né? Vai ter o símbolo do OCG lá. Por isso, não dá para usar no TCG. Mas, de qualquer forma, são cartas legais para quem quer uma versão mais barata, né? Para quem quer jogar ali na mesa da cozinha, não quer participar de torneios. Também são produtos legais para quem é colecionador, né? Então, você pode guardar a caixa lacrada. Muito, muito bonito mesmo a arte aí das caixas. Como eu falei, saiu do Salaman Great, saiu do Mago Negro e Dragão Branco. Agora temos dois novos decks estrutural. O do Sword Soul e do Hero. Vamos ver a lista nesse vídeo. Então, já deixa aí seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para a gente bater os 80k. Estamos quase lá. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Agora sim, vamos ver a lista de cartas, né? Começando aqui pelo deck do Hero, né? O Hero com o Nils na capa, o espírito de Nils na capa, né? Então, vai ser a versão do Nils, é claro, né? Com uma cópia do Nils. Duas cópias aqui do Stratos. Duas cópias da Névoa, né? Aqui tem o Nils Honesto, né? E tem um espírito do Nils. Esse aqui já é aquele que parece que você tem que comprar três cópias. Apesar de vir aqui três Visão, né? Ou o deck só usa um mesmo e eu não estou sabendo. Aí tem o Liquid aqui. Dois Malícios. Tem também aqui o Destiny Hero, que é usado no combo para tentar travar o oponente, né? O Destiny Hero bom para combinar com Malícios. Tem os Vision Hero. Aí, ó. Está bem bonitinho o deck. O deck, os dois e os três Visão aqui. Além de duas Maxi. Pelo jeito, o Maxi vai ficar um bom tempo a dois. Duas Ashe. Se bem que tem duas Ashe aqui também, né? Duas Ashe. Uma polimerização. Três Herói Vive. Duas Fusão Miraculosa. Duas Chamada de Emergência. Duas Mudar a Máscara. Uma Fusão do Destino. Um Herói Favorito. Também tem reforço do Exército. Está duas Kaledi. Uma Gota. Uma Impermanência. Uma Armadilha lá. Como é que é? Contato Favorito. Eu acho que chama ela em português, né? Armadilha. Contato Favorito. E o Extra Deck aqui, bonitinho também, né? Que temos aqui o Hero Principal. Temos aqui os Hero que são aqueles cinco. Temos aqui a Fusão do Nils. Temos aqui o novo Homem Alado, né? Temos aqui o DPE. Temos aqui também o Mask de Hero de Água e de Vento. Faltou só o Dark Law, né? Não veio o Dark Law e os três Links do Deck estão aqui também, né? Deck bonitinho que você comprar uma cópia já dá para fazer um joguinho bom se você comprar, mas dá a sensação que você precisa de mais uma cópia, né? Duas cópias. Acho que fica melhor para você pegar três Ash ali, né? E faltou ser três Impermanence também, né? Veio uma, duas, três, cinco Hand Traps e veio aqui três Techs, né? Três Techs que não são do Deck. O Deck está bonitinho, hein? Deck bem feito, bem legal, né? Acho que com uma cópia você abre e joga tranquilamente, o que devia ser um Deck estrutural, né? Pegar uma cópia e abrir ali e jogar tranquilamente em qualquer lugar que você for, dê para você jogar sem brincar, né? Só achei estranho o 2-2 na Hand Trap, né? Poderia ser 3-3, mas o Deck é bem apertadinho mesmo, né? Teve que tirar algumas coisas de Hero para fazer as 40 cartas. Mas, produto muito legal, infelizmente, só para o OCG, apesar de estar em inglês, é Asa English, né? Então aqui, ó, For Asia. Só vai poder ser usado no OCG, né? Aí temos também aqui o Deck do Sword Soul, né? Aqui ficou bom, hein? Esse Deck ficou top. Pensa que se abriu, você joga e é capaz de você ter a chance de vencer, hein? É o Deck que eu recomendo para iniciante no Master Duo, por exemplo. Iniciante no jogo, no geral, porque esse Deck é muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. Você tem uma escadinha de evolução bem legal, né? Você aprende os primeiros combos, vai descobrindo outros combos melhores. E aqui é praticamente como você jogaria com um Deck, né? Inclusive, eu vou até falar aqui o que são pequenas mudanças que podem ser usadas nesse Deck. Mas vamos falar aqui. Três Moie, que é muito bom. Três Taia e três aqui Long One, né? Além de três Eclésias. Todos três, três, o que é ótimo. Todos aí jogam no Deck muito bem. Talvez aqui o Taia, dependendo da versão, você vai usar uma ou duas cópias. Mas ter três dele é importante, né? Três de todos os Espada Alma e três da Eclésia é a base do Deck. Além de três chamados aqui do Espada Alma, também é a base do Deck. Essas cartas aqui fazem bastante diferença para a estratégia do Deck. E todas elas vieram três cópias, né? Além disso, veio aqui o Adara, veio o Charvara, veio o Ashuna também, né? Três cópias. Veio todos os TNI aí, que são muito bons. E o que veio três cópias é o melhor, né? Que invoca o Irmi diretamente do Deck. Ele veio três cópias, o que é excelente. A Chitana também, de nível 4, muito bom. E veio mais Hand Trap nesse, né? Veio um Ocultador, veio duas Maxi, veio duas Ash e duas Impermanence, né? Veio quatro, cinco, seis, sete Hand Trap, além das Tanks, né? Que veio Espanador, veio Higek, veio um chamado aqui da Cova. Muito, muito bom o Deck. Além disso, veio a Magia que Renasce, além das três chamados. Veio as duas Perfeições Sem Falhos TNI. E não são cartas que você quer usar nesse deck. Pode usar, mas não são cartas que você quer usar nesse deck. Dá pra colocar aqui a terceira Ash, a terceira Impermanence aqui no lugar. Agora, as outras magias do TNI, aí sim, né? Aqui o Círculo e também aqui a Vessel, e jogam bem no deck. E essa quantidade aqui tá muito boa, né? Chamado da Cova, Higek, Espanador. Duas Armadilhas também do Sword Soul, se você cortar uma e pôr mais Hand Trap. Esse deck fica perfeito pra se jogar, porque o Extra Deck também veio muito bom, né? Veio uma cópia aqui, poderia ser duas cópias, né? Veio uma cópia aqui do Sword Soul Synchro 8, veio uma do Synchro 10, uma do Synchro 10 que nega a magia. Aqui um tá ótimo, né? Só faltou duas aqui mesmo do principal. Veio aqui o Draco TNI, que também joga nesse deck. O Yanzin, que devolve, né? Que é o Baxia, se eu não me engano. O Baxia poderia ser duas cópias também, né? O Yaze aqui tá ok, uma cópia. O Shaofeng tá ok, uma cópia. Veio também aqui o Dragita, né? O Dragita, negação de magias e armadilhas, muito bom no deck. E o StNI poderia ser uma cópia aqui a mais do nosso monge, né? E uma cópia aqui da Xamã tá excelente. Esse aqui, esse deck tá muito bem feito. Vai precisar de muita pouca carta pra melhorar ele, pra ele ficar bom, né? E se você abriu, você consegue jogar. Isso que é o mais importante, né? Abriu esse deck, embaralhou, você consegue jogar. E como eu falei, se brincar, você até vence aí algumas partidas inesperadas. Porque esse deck aqui é muito, muito bom mesmo, né? Eles não colocaram Barone no extra deck, né? Será um sinal pro OCG? Não sei, né? Dificilmente a Barone é banida lá. Aqui, esse deck não tem nenhuma carta banida, né? Só Maxi. Aqui poderia até lançar deck por aqui, né? Seria produtos interessantes pra iniciante, né? Pra quem quer entrar no jogo. Uns decks estruturais assim, prontos de verdade. Igual o do Dragão Branco tá chegando. O deck do Dragão Branco é bem feito, né? Ele é semi-pronto. Você comprou uma cópia ali, já dá pra você jogar bem, né? Agora, deveriam lançar mais desses decks estruturais aqui. O Tryout Deck também, que é lançado no OCG em japonês, também poderia vir pra cá. Seria uma porta de entrada pra iniciantes no jogo, né? Seria muito, muito bom mesmo. Mas, por enquanto, é só pro OCG, só pra Ásia. Comenta aí o que você achou desses dois novos decks lá do OCG. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei. Compartilha com seus amigos e grupos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Divirta-se nos duelos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.